John Lopes, a pisada é essa! Toca na cidade, na periferia, quando toca lá na roça molerada perde mais Toca lá John Lopes, vai pra frente e vem pra trás, quando toca esse forró todo mundo quer dançar Toca na cidade, na periferia, quando toca lá na roça molerada perde mais Toca lá John Lopes, vai pra frente e vem pra trás, esse sonho está tocando até em fone de ouvido Todo mundo tá curtindo, esse sonho é o preferido, a potência que é boa e não tem nenhum perigo É pra tocar no paredão, se liga no batido, olha o som aí, olha o som aí Se você gosta de forró, vem pra cá se divertir, olha o som aí, olha o som aí Tá nas redes sociais, clica, clica pra curtir, olha o som aí, olha o som aí Se você gosta de forró, vem pra cá se divertir, olha o som aí, olha o som aí Tá nas redes sociais, clica, clica pra curtir Bora balançar, bora balançar E quando toca esse forró, todo mundo quer dançar Toca na cidade, na periferia Quando toca lá na roça, a mulherada pede mais Toca lá de um Lopes, lá pra frente, vem pra trás Quando toca esse forró, todo mundo quer dançar Toca na cidade, na periferia Quando toca lá na roça, a mulherada pede mais Toca lá de um Lopes, lá pra frente, vem pra trás Esse som está tocando até em fone de ouvido Todo mundo tá curtindo, esse som é o preferido A potência aqui é boa e não tem nenhum perigo É pra tocar no paredão, se liga no batido Olha o som aí, olha o som aí Se você gosta de forró, vem pra cá se divertir Olha o som aí, olha o som aí Tá nas redes sociais, clica, clica pra curtir Olha o som aí, olha o som aí Se você gosta de forró, vem pra cá se divertir Olha o som aí, olha o som aí Tá nas redes sociais, clica, clica pra curtir Olha o som aí, olha o som aí Se você gosta de forró, vem pra cá se divertir Olha o som aí, olha o som aí Tá nas redes sociais, clica, clica pra curtir Bora balançar, alô, o negócio do menino, vem ver Alô, meu parceiro Fernão, quebra Ei, só pega a cerveja e toma o mundo, meu irmão A sexta-feira já chegou John Lopes, a missada é essa Vai na pisadinha, vai na pisadinha É no volume dois Bora balançar, bora balançar Eu vou tomar uma cerveja, uma loquineca Eu vou dançar esse forró, cola do capiriquete Eu vou chamar você, pra tomar uma e curtir o meu zanzão E abra a mala do gevette, aqui não tem moleza Nós bota a impressão, é pra descer redondo Alongue nec, meu irmão Aqui não tem moleza Nós bota a impressão, é pra descer redondo Alongue nec, meu irmão Desça aí pra nós, um é de levo, uísque e gelo Vamos cair pra dentro, dentro do desmantelo Desça aí pra nós, um é de levo, uísque e gelo Vamos cair pra dentro, dentro do desmantelo Vai na dança do velhinho E vai na dança do velhinho O velho pega a novinha e dança molingolinho E vai na dança do velhinho O velho pega a novinha e dança molingolinho O velho pega a novinha e dança molingolinho E abra a mala do gevette, aqui não tem moleza Nós bota a impressão, é pra descer redondo Alongue nec, meu irmão Aqui não tem moleza Nós bota a impressão, é pra descer redondo Alongue nec, meu irmão Desça aí pra nós, um é de levo, uísque e gelo Vamos cair pra dentro, dentro do desmantelo Desça aí pra nós, um é de levo, uísque e gelo Vamos cair pra dentro, dentro do desmantelo Vai na dança do velhinho O velho pega a novinha e dança molingolinho Vai na dança do velhinho O velho pega a novinha e dança molingolinho Vai dois pra lá, vai dois pra cá Ô, negócio um Opa O velho pega a novinha e dança molingolinho Vai na pisadinha, vai na pisadinha No volume dois Joe Morris, a pisada é essa Eu quero mandar um forte abraço Meu parceiro GF Valeu, meu amigo, pela força Bora balançar ação, galera de Brasília Oh, saudade do sertão Bora dançar Vai na pisadinha Me deu saudade do sertão Do meu cavalo e do meu gibão É tá com meus amigos no fim de semana Uma moda boa com violão Dormir e acordar com a minha amada Parceira das estradas e da cavalgada Mulher maravilhosa e vaqueira animada Gosta de contar os gado na invernada Saí da cidade e fui morar no mar Peguei o meu carro e troquei em gado Por cavalo e vaquejado sou apaixonado Quando é oito da manhã o boi já tá amarrado Vaqueira linda Baía do vaqueiros e da vaquejada Ê, 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 boi, ê, boiada Ê, 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 boi, ê, boiada Ê, ê, vaqueira linda Aí andou vaqueiros e dá vaquejada Tão se rebota, tão se rebota Ô, nega-se bom Me deu saudade do sertão Do meu cavalo e do meu gibão Tá com meus amigos no fim de semana Uma moto boa com violão Dormirei acordar com a minha amada Passeira das estradas e da cavalgada Mulher maravilhosa e vaqueira animada Gosta de contar os gado na envenada Saí da cidade e fui morar no mar Peguei o meu carro e troquei em gado Por cavalo e vaquejado eu sou apaixonado Quando é oito da manhã o boi já tá amado Ê, 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 boi, ê, boiada Ê, 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 boi, ê, boi, ê, boi, ê, boi, ê, boi, ê, boi, ê, baqueira linda Aí andou vaqueiros e dá vaquejada Alô galera das calvogadas, bota a patrichão do paredão É pra curtir e dançar, vai na pisadinha, vai na pisadinha, é no volume 2 Jô Mopis ao vivo Jô Mopis, a pisada é essa Ô, boraçada do Roder Bora balançar Alô, calvai do Brasil Eu vim de longe, sou pião, sou boiadeiro Numa festa de roubei, eu quero jeca primeiro E no estilo de cowboy, a galera pode nós Eu vou levando a vida, a vida dura de barqueiro E no brete apertado, eu já tô todo trajado A peça porteira que agora é na arena E a festa tá animada, colado na mulherada Agora eu vou tirar o chapéu para as morenas Quem gosta de roubei, dá um grito aí Pode chegar pra cá, quem quer se divertir Vai no passo de cowboy, batendo a porta no chão O Jô Mopis já chegou pra tocar o corrozão Quem gosta de roubei, dá um grito aí Pode chegar pra cá, quem quer se divertir Vai no passo de cowboy, batendo a porta no chão O Jô Mopis já chegou pra tocar o corrozão Eu vim de longe, sou pião, sou boiadeiro Numa festa de rodeio, eu quero jeca primeiro E no estilo de cowboy, a galera pode nós Eu vou levando a vida, a vida dura de barqueiro E no brete apertado, eu já tô todo trajado Abre essa porteira que agora é na arena E a festa tá animada, colado na mulherada Agora eu vou tirar o chapéu para as morenas Quem gosta de roubei, dá um grito aí Pode chegar pra cá, quem quer se divertir Vai no passo de cowboy, batendo a porta no chão O Jô Mopis já chegou pra tocar o corrozão Quem gosta de roubei, dá um grito aí Pode chegar pra cá, quem quer se divertir Vai no passo de cowboy, batendo a porta no chão O Jô Mopis já chegou pra tocar o corrozão O Jô Mopis já chegou pra cá, quem quer se divertir O Jô Mopis já chegou pra cá, quem quer se divertir A gente já chegou pra cá, quem quer se divertir E na attevação vai começar para cá O Jô Mopis já chegou pra cá, quem quer se divertir Ó, pisada é essa Eu de cá, você de lá, solidão passando o meio Você de lá, dá um suspiro Eu de cá, suspiro em meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá, e eu de cá, sofre e chora coração Eu de cá, você de lá, solidão passando o meio Você de lá, dá um suspiro Eu de cá, suspiro em meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá, e eu de cá, sofre e chora coração Coração, toma cuidado Do seu jeito de amar Paixão quando é demais Um dia vai machucar, coração toma juízo Não me faz sofrer assim, você bate e eu apanho Coração tem dó de mim, eu de cá, você de lá Solidão passa no meio, você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro em meio, eu de cá, você de lá Delirando de paixão, você de lá E eu de cá sofre, chora coração Paixão é uma coisa louca, que não dá pra explicar Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar Paixão é flor que se cheira, parceira da solidão Saudade é cachaça, pura que embriaga o coração Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio, você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro em meio, eu de cá, você de lá Delirando de paixão, você de lá E eu de cá sofre, chora coração Chuva nossa, da enchente, fim da moda devagar A distância entre a gente faz o peito trovejar Toda chuva quando cai, mistura chuva no olhar Tomara que chova logo pra ninguém me ver chorar Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio, você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro em meio, eu de cá Você de lá Delirando de paixão, você de lá E eu de cá sofre, chora coração Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio, você de lá dá um suspiro Eu de cá suspiro em meio, eu de cá Você de lá Delirando de paixão, você de lá E eu de cá só me choro a coração Vem a pisada, continua A galera no forró Ô, doce um Bora dançar É dois pra lá e dois pra cá Aí só vem o poeirão Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro em meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá, eu de cá Sofre, chora coração Eu de cá, você de lá Solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro em meio Eu de cá, você de lá Delirando de paixão Você de lá, eu de cá Sofre, chora, coração, coração toma juízo Você reto de amar, paixão quando é demais Um dia vai machucar, coração toma juízo Não me faz sofrer assim, você bate e eu apanho Coração tem dó de mim, eu de cá, você de lá Solidão passa no meio, você de lá dá um suspiro Eu de cá, suspiro em meio, eu de cá, você de lá Delirando de paixão, você de lá Eu de cá, sofre, chora, coração Paixão é uma coisa louca, que não dá pra explicar Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar Paixão não é flor que se encheira, parceira da solidão Saudade é cachaça pura, que embriaga o coração Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá, suspiro em meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá, eu de cá, sofre, chora, coração Chuva grossa dá enchente, fina molha devagar A distância entre a gente, faz o peito trovejar Toda chuva quando cai, mistura chuva no olhar Tomara que chova logo, pra ninguém me ver chorar Eu de cá, você de lá, solidão passa no meio Você de lá dá um suspiro, eu de cá, suspiro em meio Eu de cá, você de lá, delirando de paixão Você de lá, eu de cá, sofre, chora, coração Eu de cá, você de lá, eu de cá, você de lá, eu de cá Ó, pisada e aça Bora balançar, bora balançar Ô, negaçum É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu caramba, turbinado Entre o Ronaldo e o Aço, com o Aro 16 Lico o DVD, com o cadão é moral Aonde eu chego, a periguete passa mal E na balada fico todo animado A mulherada já começa a me olhar Chamo o garçom, desce uma, duas, três Com meus amigos, hoje vou até a seis É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Chamo o meu bispo, a pinçada é essa É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Já preparei o meu caramba, o turbinado Entre o rodão de aço, um aro, dezesseis Ligo o DVD, o bancadão é moral Aonde eu chego, as piriguete passam mal E na balada fico todo animado A mulherada já começa a me olhar Chamo o garçom, desce uma, duas, três Com meus amigos, hoje vou até a seis É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar Vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar É na garrafa, é na latinha, o uísque é de bolsa Veja o caipirinha, eu vou sair Embriagar, vou tomar todas, hoje o bicho vai pegar Bora bola só, amigo Oh, o negócio Vem só pegar a morena, joga ela assim pra lá e pra cá Esse é o volume doce Quando é de madrugada, a chuva cai lá fora O tempo fechou, pra você ir embora Fica só mais um pouquinho, pra gente se amar O café da manhã, hoje vai ser na cama Quando é de madrugada, a chuva cai lá fora Quando é de madrugada, a chuva cai lá fora O tempo fechou, pra você ir embora Fica só mais um pouquinho, pra gente se amar O café da manhã, hoje vai ser na cama Oh, noite tão bela, com você cinderela A chuva caindo, eu ficando com ela Oh, é só felicidade, parabéns pra nós dois Somos raridade Somos raridade Oh, noite tão bela, com você cinderela A chuva caindo, eu ficando com ela Oh, é só felicidade, parabéns pra nós dois Somos raridade É pra falar de amor John Móvius, a pisada é essa Quando é de madrugada, a chuva cai lá fora O tempo fechou, pra você ir embora Fica só mais um pouquinho, pra gente se amar O café da manhã, hoje vai ser na cama Oh, noite tão bela, com você cinderela A chuva caindo, eu ficando com ela Oh, é só felicidade, parabéns pra nós dois Somos raridade Oh, noite tão bela, com você cinderela A chuva caindo, eu ficando com ela Oh, é só felicidade, parabéns pra nós dois Somos raridade Oh, noite tão bela, com você cinderela Vem pra falar de amor Oh, paixão Jô Móvius, a pisada é essa Oh, paixão Me lembrou daquela noite Que a gente se conheceu Eu não esqueço jamais O beijo que você me deu Meu coração bateu mais forte Quando você me olhou O nosso lábio chegou a tremer Quando a gente se beijou Você estava tão linda Eu não te esqueci Eu não esqueço daquele momento Que ficou gravado aqui No meu coração Na minha cabeça Ficou gravada no meu pensamento No meu coração Na minha cabeça Ficou gravada no meu pensamento Eu não esqueço você Daquela noite Nenhum só momento Oh, negócio bom Vai o meu parceiro Marquinhos Vai do Piseiro Bora balançar Sucesso pra galera Curtir e dançar Jô Móvius Jô Móvius Jô Móvius, a pisada é essa Me lembrou daquela noite Que a gente se conheceu Eu não esqueço jamais O beijo que você me deu Meu coração bateu mais forte Quando você me olhou Nos nossos lábios chegou a tremer Quando a gente se beijou Quando a gente se beijou Você estava tão linda Eu não te esqueci Eu não esqueço daquele momento Que ficou gravado aqui O meu coração Na minha cabeça Ficou gravada no meu pensamento O meu coração Na minha cabeça Ficou gravada no meu pensamento O meu coração Na minha cabeça Ficou gravada no meu pensamento Eu não esqueço você Daquela noite Nenhum só momento É pra tocar no corações Apaixonado Opa Vem dançar É Jô Lopes falando de amor Jô Lopes A pisada é essa Bora balançar Bora balançar Ô negação Lame nem Pega um pouco de cerveja E pra cima Um campo de cerveja É a minha companhia Eu vendo as garrafas Em minha frente Só vazia Eu peço por garçom Desce uma, duas, três Três caixas de cerveja Hoje eu vou até aço E no meu carro É baixado Lotado de som Tomando umas veritas E comendo batom No meu carro É baixado Lotado de som Tomando umas veritas Eita que negócio bom Vem dançar a gatinha Vem dançar a pisadinha O Jô Lopes é pressão Essas meninas na nadinha Vem dançar a gatinha Vem dançar a pisadinha O Jô Lopes é pressão Essas meninas na nadinha O P.A. já tá batendo O paredão já tá tremendo Desce uma picada Que agora eu tô podendo O P.A. já tá batendo O paredão já tá tremendo Desce uma picada Que agora eu tô podendo Tô podendo o bebê Tô podendo o bebê Aumenta o som E bota ela pra descer Tô podendo o bebê Tô podendo o bebê Aumenta o som E bota pra moer Tô podendo o bebê Tô podendo o bebê Aumenta o som E bota pra moer Eu quero mandar um alô Pra galera de camiseirinha Em Belo Horizonte Oh, pro balançar Bora balançar Oh, negócio bonito Bora bebê O campo de cerveja É a minha companhia Eu vendo as garrafas Em minha frente Só vazia Eu peço fogação Desce uma, duas, três Três caixas de cerveja Hoje eu vou até as seis No meu carro rebaixado Lotado de som Tomando umas beritas E comendo batom No meu carro rebaixado Lotado de som Tomando umas berita Eita, que negócio bom Vem dançar a gatinha Vem dançar a pisadinha O John Lopes é pressão Essas meninas danadinhas Vem dançar a gatinha Vem dançar a pisadinha O John Lopes é pressão Essas meninas danadinhas O P.A. já tá batendo O paredão já tá tremendo Dessa olambicada Que agora eu tô fodendo O P.A. já tá batendo O paredão já tá tremendo Deixa olambicada Que agora eu tô fodendo Tomando um bebê Tomando um bebê Aumenta o som, garçom E volta pra moer Tomando um bebê Tomando um bebê Aumenta o som, garçom E volta pra derrotar Tomando um bebê Tomando um bebê Aumenta o som, garçom E bota pra moer, tô podendo beber, tô podendo beber Comito o sungassom e bota pra moer Eu quero mandar um forte abraço pra toda a minha família Aô, negócio bom, menino Vamos balançar, vamos pro forró João Lopes, a pisada é essa Bora na pisada É um João Lopes pra você Curtir e dançar Passou Mas que corrosão é esse que mexe com nós A galera agita quando o João Lopes solta a voz A pancada desse som chega e estremece o chão Nos carros de som e também nos paredão Mas que corrosão é esse que mexe com nós A galera agita quando o João Lopes solta a voz A pancada desse som chega e estremece o chão Nos carros de som e também nos paredão Toca, toca nas baladas pra galera Comer água, vem dançando e rebolando E vem comigo na pisada Toca nas baladas pra galera Comer água, vem dançando e rebolando E vem comigo na pisada É dois pra lá, é dois pra cá A pisada é essa e não pode parar É dois pra lá, é dois pra cá A pisada é essa e não pode parar Mas que swing é esse? Tá na boca do povo, todo mundo dança E todo mundo quer de novo Mas que swing é esse? Tá na boca do povo, todo mundo dança E todo mundo quer de novo Mas que swing é esse? Tá na boca do povo, todo mundo dança E todo mundo quer de novo Alô meu parceiro Danilo Obrigado pela voz Bora balançar aí John Lopes, a pisada é essa Olha a pisada senhora Mas que fozão é esse? Que mexe com nós, a galera agita Quando o John Lopes solta a voz A pancada desse som Chega e estremece o chão Nos carros de som E também nos paredão Mas que fozão é esse? Que mexe com nós, a galera agita Quando o John Lopes solta a voz A pancada desse som Chega e estremece o chão Nos carros de som E também nos paredão Toca, toca nas baladas Pra galera comer água, vem dançando e rebolando E vem comigo na pisada Toca nas baladas Pra galera comer água, vem dançando e rebolando E vem comigo na pisada É dois pra lá, é dois pra cá A pisada é essa e não pode parar Dois pra lá, é dois pra cá A pisada é essa e não pode parar Mas que swing é esse? Tá na boca do povo Todo mundo dança E todo mundo quer de novo Mas que swing é esse? Tá na boca do povo Todo mundo dança E todo mundo quer de novo Mas que swing é esse? Tá na boca do povo Todo mundo dança E todo mundo quer de novo, mas que swing é esse? Tá na boca do povo, todo mundo dança E todo mundo quer de novo João Lopes, a pisada é essa É segunda-feira, no cinto da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Nesse áudio que eu gravei Só pra te falar Que eu ainda te amo Mas sempre vou te amar Eu juro que entender Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 João Lopes, a pisada é essa Sucesso nos corações, apaixonador Quebra, quebra, quebra É segunda-feira É segunda-feira, no cinto da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio que eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que entender Eu juro que entender Fica longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Sucesso nos corações, apaixonado Alô meu parceiro Danilo Aquele abraço, valeu pela força João Lopes, a pisada é essa Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Já me gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só o outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Jô Lopes, a pisada é essa E agora pra cantar comigo O meu parceiro Marquinhos O boy do piseiro Chega mais parceiro Deixa comigo o meu parceiro Jô Lopes Que se anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já me gritei seu nome, você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de outro amor, só o outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Eu me lembro aquele dia em que você saiu Já me gritei seu nome, você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de outro amor, só o outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar A dor de outro amor, só o outro amor pode curar A dor de outro amor, só o outro amor pode curar A dor de outro amor, só o outro amor pode curar A dor de outro amor, só o outro amor pode curar Nós é da barra, nós é da zoeira Vem galera, vamos dançar a noite inteira Sair para curtir, dançar esse forró A pisa dessa e vamos arrochar o nó Nós é da barra, nós é da zoeira Vem galera, vamos dançar a noite inteira Sair para curtir, dançar esse forró A pisa dessa e vamos arrochar o nó No salto é só balada, no domingo é só piscina Vem galera, vamos cair nesse clima O clima que tá bom, e chega mais garçom Desce mais umas biritas que o John Lopes acha bom Nós é da barra, nós é da zoeira Vem galera, vamos dançar a noite inteira Sair para curtir, dançar esse forró A pisa dessa e vamos arrochar o nó Vem dois pra nós, dois pra cá E bora balançar É só pegar a latinha e tomar uma E bora balançar E agora pra cantar comigo, meu parceiro Léo do Corró Broque Vem galera, mais E canta comigo Deixa com nós, meu parceiro John Lopes E nós é da barra, nós é da zoeira Vem galera, vem dançar a noite inteira Sair para curtir, dançar esse forró A pisa dessa e vamos arrochar o nó Sair para curtir, dançar esse forró A pisa dessa e vamos arrochar o nó No sábado é só balada No sábado é só balada, no domingo é só piscina Vem galera, vamos cair no clima O clima aqui tá bom E chega mais garçom E teste uma aspirita que os brothers acham bom E nós é da barra, e nós é da zoeira Vem galera, vem dançar a noite inteira Sair para curtir, dançar esse forró A pisa dessa e vamos arrochar o nó Valeu meu parceiro John Lopes Estamos juntos e misturando John Lopes, a pisa dessa é essa John Lopes, a pisa dessa é essa É a pisada do amor Bora dançar Alô meu parceiro do Bora balançar papai Eu aqui nessa festa Vim casais se abraçando De repente eu vi você chegando Eu te chamei pra dançar A gente acabou se apaixonando E eu aqui nessa festa E o casais se abraçando De repente eu vi você chegando Eu te chamei pra dançar A gente acabou se apaixonando Um passo pra lá, um passo pra cá Foi mais que o bastante pra gente se entregar Um passo pra lá, um passo pra cá Assim nós decidimos nunca mais eslutar É nesse embalo que eu vou É nesse embalo que eu vou Agarradinho, caladinho Na dança do amor É nesse embalo que eu vou É nesse embalo que eu vou Foi nesse embalo embalo que a gente se apaixonou É nesse embalo que eu vou É nesse embalo que eu vou Foi nesse embalo embalo que a gente se apaixonou É nesse embalo que eu vou É nesse embalo que eu vou Foi nesse embalo embalo que a gente se apaixonou Eu aqui nessa festa, vi o casal se abraçando De repente ouvi você chegando, eu te chamei pra dançar A gente acabou se apaixonando E eu aqui nessa festa, vi o casal se abraçando De repente ouvi você chegando, eu te chamei pra dançar A gente acabou se apaixonando Um passo pra lá, um passo pra cá Foi mais que o bastante pra gente se entregar Um passo pra lá, um passo pra cá Assim nós decidimos nunca mais deslutar É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Agarradinho e coladinho na dança do amor É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou Foi nesse balu em balu que a gente se apaixonou Alô meu parceiro novo, bora balançar meu véi É só pegar a morena e aliança É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou É nesse balu que eu vou, é nesse balu que eu vou